Direto do estado ao volante, muito rapidamente a constituição das duas equipas para que possa acompanhar o melhor possível, com a melhor informação, esta importante partida da décima jornada. Supporting nº 1 na baliza Costinha, nº 2 Nelson, nº 3 Paulo Torres, nº 4 Peixe, nº 5 Fox, nº 6 Paulo Sousa, com nº 7 Figo, nº 8 Pacheco, nº 9 Juskoviak, nº 10 Balakov, nº 11 Shcherbakov, no Porto, nº 1 Vítor Bahia, nº 2 João Pinto, nº 3 Paulo Pereira, nº 4 Luísio, nº 5 Fernando Couto, nº 6 José Carlos, nº 7 Secretário, nº 8 Vinha, nº 9 Domingos, nº 10 Timóftico, nº 11 Paulinho Santos, no momento em que há um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio em memória do antigo jogador do Supporting Clube Portugal, Martins, que faleceu. João Martins. Uma glória do Supporting Clube Portugal. Inspirou, um minuto de silêncio. Tudo apostos para o Punta Pete. Gabriel, o Futebol Clube Porto, apesar de ir jogar com três centrais, não vem com cautelas definitivas e exageradas para este jogo. O senhor vem, aliás, até com dois homens de ataque, já fizemos referência a isso, Vinha e Domingos. Os momentos iniciais da partida. Fox, Vinha. E aqui a tentativa de longe, aprovando de Paulinho Santos o trinco desta formação do Futebol Clube do Porto. Diga-se o primeiro remate deste desafio, agora com o primeiro minuto de jogo. Fox. Emílio Peixe. Referência também para os suplentes que Tobis Lábia Vites tem no banco, o guarda-redes valente, André, Tosé, Folha e Rui Filipe. Muito obrigado, Francisco. Quanto ao banco da equipa do Sporting, já a seguir, este um remate de Shcherbakov. Quanto ao banco do Sporting, o número 12, Lema Ites, 13, Ileal, 14, Yordanov, 15, Capucho, 16, Porfírio. Portanto, gente de ataque no banco da formação leonina. Fernando Coppola. José Carlos. As primeiras indicações de Evites para Vinha jogar mais colado à linha lateral esquerda, portanto, no ataque do Futebol Clube do Porto. Quando o Futebol Clube do Porto iniciou o ataque, Vinha abrir mais a aula esquerda. No banco do Sporting, para já, tudo muito tranquilo, tudo muito sereno, não houve indicações ainda para dentro do relvato. Emílio Peixe. Paulo Pereira. E há falta, falta do homem do Sporting, Paulo Torres. Sem dúvida, sobre o secretário. Exato, o secretário. 23 anos, estamos a ver o lance em que Paulo Torres faz a falta sobre o médio do Futebol Clube do Porto. O jogador que começou por representar a Sanjuanense, veio no final da temporada passada para o Futebol Clube do Porto, vindo do Sporting de Braga. Estamos a ver o doutor Domingos Gomes na assistência e o lance, uma vez mais, no outro ano. A entrada, de facto, do lateral esquerdo do Sporting sobre o médio direito da equipa do Futebol Clube do Porto. Recuperado do secretário. Fernando Couto para a cobrança. Vinha. Timófito sobre o lado esquerdo. Vinha mais sobre a esquerda, embora no eixo do ataque do Porto, com Domingos a seu lado. Eixo do ataque, número 9, Juskoviak, na equipa do Sporting. E é canto de cedir para o Luísio. Exatamente. O Luísio que vai descaindo na formação do foco do Porto, na sua formação com três centrais em termos defensivos, sempre sobre o lado esquerdo. Penso que Pacheco para a execução do campo. Bola a cobrança. Bola a cobrança. Obrigado. Bola a cobrança. Bola a cobrança. Porto a tentar sair com a bola controlada. Secretário. Para o contra-ataque, Domingos. Trabalhou bem. Paulo Torres, na apoio aos centrais. Paulo Sousa. Fico. Nausa. Paulo Sousa. Xerbakov. Recuperação do Porto. João Pinto. Aqui está Xerbakov, o jogador que joga ao lado de Paulo Sousa no meio-campo. Ele que é também um excelente recuperador de bolas. Tentando o Sporting com dois recuperadores. Passo longo. Contativa de colocar a bola nas costas da defesa com o Sporting. Vamos ver o lance. A entrada aqui de Fernando Cotto. Falta que o árbitro deixou passar. Fico. Muito longe, de muito longe, tentando surpreender Vítor Bahia. Corridos os primeiros cinco minutos. 0-0. Para ver de novo o lance. Como pode observar, com o pé direito, fico a tentar visar a baliza de Vítor Bahia. Aqui está. Em termos da equipa do Futebol Clube do Porto, está a jogar com o José Carlos, jogador mais atrasado. Atenção, uma situação de muito perigo. Costinha. Gol. E o gol. Primeiro golo. Bom, e há uma falha clara. Domingos, a inaugurar o marcador. Estamos com seis minutos. Contra-ataque a funcionar. Uma falha clara de peixe. Vamos observar rapidamente o lance. Peixe, na organização defensiva do Sporting, a falhar. Estão os dois avançados a correrem lado a lado, Domingos e Vinha. Porto a inaugurar o marcador. Está, pode-se observar. Está Domingos a ganhar a posse da bola. A correr, a ganhar espaço. E depois, com costinha, a fechar o ângulo e ele a meter-lhe a bola. Repare-se, sem hipótese. Muito bem. O pé esquerdo de Domingos, inaugurando o marcador aqui no estádio de Alvalade. Seis minutos. Já vimos peixes fazer uma coisa destas. E agora é o banco Manuel Fernandes e Robson que se levantam a dar instruções ao peixe. E também ao costinha. Robson disse ao costinha que ele devia ter saído mais aos pés de Domingos. Mais pressionante, pelo menos. Ficou um pouco atrasado em relação, possibilitando e dando espaço para que o Domingos pudesse trabalhar. Ele que elabora bem os lances de gol. Peixe. Nelson. Costinha. João Pinto. Justo com o Viaco melhor que o Couto. Pacheco à esquerda. Bem, Pacheco, furtando-se bem à falta. E ganha um canto. Exato. Não, a bola não tinha saído ainda. Pacheco tentou jogá-la e Carlos Calheiros jogou contra pé da lista. Exato, é um lance para podermos observar certamente dentro de instantes. Pacheco, um homem importante na manobra atacante também do Sporting. Dá-lhe maior amplitude. Maior orgulho. Vamos ver o lance. Não, a bola estava fora. Repare-se aqui. Já tinha transposto totalmente da linha. João Pinto. Vinha. Secretário. Há de um toque de bala a cobre nas pernas de Paulinho. Exato. Paulo Sousa. Jusco Viaco. Cooperação do Porto. João Pinto. Fernando Porto. Pressão de Balacal. Deixou bem o meio-campo do Sporting. Pacheco. Repare-se como o foco do Porto faz a pressão. Zona a todo o terreno. Tenta dificultar a saída. Leonina. Defesa, meio-campo. Ataque. Timoft. Balacal. Balacal. Nelson. Paulo Sousa. Shcherbakov. Fox. Paulo Torres. Paulo Sousa. João Pinto. Vitor Bahia. Fox. Nelson e Peixe. Figo. Balacal. Aí está. Bora muito. Trabalho. Muito tempo para soltar a bola. Está a ser muito marcado. Dois homens. Aloísio e Paulinho Santos. Dois homens a funcionarem ali como trincos. E Pacheco. Aqui muito solto na esquerda. Descontente. Descontente. E naturalmente completamente livre. Já que João Pinto também foi dar ainda mais consistência ao eixo da defesa do foco do Porto. Paulinho Santos. Vinha. Timoft. Paulo Torres. Pacheco. Paulo Torres a avançar. Aí está a combinação. Dois homens. Pacheco. E a volta de João Pinto. Há obstrução do capitão do futebol do Porto. Pacheco. Paulo Sousa. Balacal. Pacheco tentando a mudança de velocidade. Balacal. Apareceu-me a ver ali pé em riste do secretário. Paulo Torres. O árbitro a considerar que não há nada. No movimento ofensivo de Paulo Torres quando tentou passar para o secretário e João Pinto. Paulo Sousa. Xerbacol. Ficou Vinha a queixar-se. Vinha e Paulo Sousa os dois. Exato. Pacheco. O jogo não para. A equipa médica de Sporting já está pronta para entrar no relevato. E Pacheco atirou a bola para fora exatamente para que isso possa suceder. Entraram as duas equipas médicas para socorreram os dois jogadores. Espero dentro de alguns instantes que o nosso realizador, Abílio da Fonseca, nos proporcione a repetição do lance em que ambos os jogadores se ilusionaram. Aí está a entrada de Vinha e ao pé direito, penso, de Paulo Sousa. Estamos nesta altura com 12 minutos de jogo nesta primeira parte. Vantagem do futebol com o Porto. Um zero golo marcado aos seis minutos. Paulo Sousa na imagem. Gabriel Alves, Bobby Robson fez sair do banco para a Caceres capucho. Portanto, poderá haver uma modificação tática e também na equipa inicial do Sporting. Muito bem, quanto à equipa do Sporting, tem defesa de quatro homens. Nelson na direita, Paulo Torres à esquerda, Fox e Peixe são os homens do eixo. Com Paulo Sousa à frente, o apoio de Sherbakov, isto no meio-campo. Figo pela direita, Pacheco pela esquerda, Balakov no apoio ao ponta-de-lança. Juskoviak, embora seja um jogador com uma missão livre. Quanto ao foco com o Porto, à frente de Vítor Bahia tem José Carlos. Logo a seguir, Fernando Couto e o apoio da Luís e os três centrais. João Pinto entra pela direita, Paulo Pereira na esquerda. Paulo Vinho Santos é o trinco, secretário, médio e direito. Timo Ofte recuado, o homem do lado esquerdo. Vinho e Domingos são os jogadores mais adiantados da equipa azul e branca, a equipa campeã nacional. Paulo Sousa recuperado, Capucho voltou a sentar-se no banco. Muito obrigado, Fernando Rocha. Balakov. Figo. A mudança de velocidade. E a antecipação de Fernando Couto, perante a ameaça de Juskoviak. Excelente lance este. Uma excelente intervenção de Fernando Couto. Paulinho Santos. Vinha. Situação de dois para três. Paulo Sousa também no encalte de Vinha. Marcação em cima. Vinha, poçante, um jogador, mas a não controlar a bola dentro das quatro linhas. Vinha um metro e noventa e três, vinte e seis anos, capro de anos, jogador que veio do Salgueiros para a equipa do Foco Porto no início da temporada. O reforço desta equipa campeã nacional. Paché. Pala o prego. Para já, Gabriela, defensiva do Futebol Clube Porto, tem-se superiorizado claramente ao ataque do suporte. E há gostado disso, que a organização defensiva do campeão nacional é, de facto, excelente. E com predominância sobre o eixo. É um bloco férreo, quase se pode assim dizer. Muito bem entrosado. E estamos a ver aqui o lance de novo, aqui com Paulinho Santos, sobre Balakov. Paulinho Santos, o trinco da equipa. O homem que substitui André, que durante muitos anos, mais de uma década, exerceu essa função na formação campeã nacional. E que hoje está no banco. Paulo Torres. Xerba Cop. Fica. Pacheco tentando jogar ao primeiro top. Fica. Balakov. Primeiro quarto de hora, um zero para o Porto. Seis minutos, marcou Domingos. Pacheco. Excelente apoio de Paulo Torres. Bom trabalho ali de Paulinho Santos. Muito seguro, Paulinho Santos. Vinha. Paulo Sousa, mais rápido que João Pinto. A falta de João Pinto. Exato, empurrou o seu adversário, claramente. Capucho. Capucho. Aliás, filho. Perdão. Capucho está no banco. Juscoviac. Vem agora, Juscoviac, nesta rotação. Tiro. Boa defesa de Vitor Bahia. Grande defesa de Vitor Bahia, diria melhor. Guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Excelente trabalho de Juscoviac a merecer a repetição. Aí está a manobra e depois o remate com espaço para a grande defesa de Vitor Bahia. Para já a primeira grande intervenção da noite do guarda-redes campeão nacional. 16 minutos. Houve ali trabalho de ponta de lança. Exatamente. Excelente a rotação, a ganhar espaço, a furtar-se à marcação individual. E um grande salto de Manuel Fernandes no banco a gritar golo. Tinha marca, só que, de facto, a jogada de Juscoviac foi excelente. A defesa de Vitor Bahia, essa foi ótima. Paulo Torres. Bom, Juscoviac, bem visto. A antecipação depois ali. Bom, Vitor. Sim, que ficou lesionado. João Vitor. A pressão de Paulo Torres. E o pontapé de Baliza para o futebol com o Porto. Parece-me que o jogador do Sporting já está recuperado. E Vites a dar indicações para dentro das quatro linhas. Exato. E Vites tem vindo várias vezes à pequena área dando indicações aos seus jogadores. Figo já está recuperado. Ele ficou ligeiramente magoado quando Aloísio desfez a sua tentativa de remate. E a falta aqui sobre o Vinha. Para Timófio de Barcá. O Luzo Romeno que regressou à equipa campeã nacional. Um jogador que remata bem de paradar e também importante nos lanças de bola parada onde o futebol com o Porto não tem tido produtividade nesta temporada. E de Juscoviac a ajudar a sua equipa na defesa. Tirando o partido da sua apostatura e do seu excelente jogo de cabeça. Há que referir nos Juscoviac. Nóquim vem no futebol aéreo. Ele promete a indicação. Paulinho Santos. Retário. Excelente corte. Bem feito por Dabakov. Pacheco. Balakov. O Sporting a tentar engranar o seu jogo na dinâmica do meio campo. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Mais velocidade. Um ritmo mais vivo. Aliás, o futebol do Sporting tem a sua base, o seu berço, a expressão, na dinâmica do meio campo. E é efetivamente o do Futebol Comporto está a fazer uma marcação zona pressionante. Tentando dificultar e travar as linhas de passe da equipa leonira. Pacheco. Juscoviac. Muito sozinho. Exato. Vigo. Marcação de Timoft. Apoio do Nelson. O árbitro visto que nada é o melhor. Exato. Lei da vantagem. Bem visto por Calheiros. A operação de Paulo Sousa. Juscoviac. Paulo Sousa. E agora sim. O Paulo. Agora passou-se alguma coisa ali. Com Paulo Sousa a tentar dificultar a marcação do livro que o Porto queria fazer. E agora aqui, de facto, Bahia por cobre a isto. Muito bem o guarda-redes do Futebol Comporto. Para que a festa, de facto, não se estrague. E o jogo também não. E que os jogadores tenham, na realidade, cabeça tria. Vamos ver o lance. Não o barrapar-se aqui. O lance a discussão com o Paulinho Santos. Paulo Sousa caiu. O Paulinho Santos ficou de posse da bola. Vamos ver agora. Vai colocar para jogar. Paulo Sousa agarra o Paulinho Santos. E este tenta ponta-piavo. Penso que não chegou a fazer. Bom, Gabriel. Eu penso que o Carlos Calheiros vai mostrar o cartão amarelo a alguém. Enfim, foi um lance desagradável. Então, Paulo Sousa. Paulo Sousa vai ver o cartão amarelo. Paulo Sousa. E também o Paulinho Santos. Exato. O cartão amarelo distribuído aos dois jogadores. Muitos, muitos protestos no banco do Sporting para este cartão amarelo mostrado a Paulo Sousa. Paulo Sousa tentou dificultar a ação do trinco do foco ao Porto e este tentou tirar de esforço dessa situação. 20 minutos de primeira parte. 1-0 vença o Porto. Gol de domingos aos 6 minutos. Tivãs, treLos. Tivãs, treLos. Tivãs. Tivãs, treLos. Tivãs, treLos. E pode observar que onde está Juskoviak está Fernando Couto, onde está Xerbakov está Aloísio, portanto marcação direta por banda dos centrais do Futebol Clube do Porto a estes dois avançados. Agora fica a passar bem, Paulo Pereira a fazer zona. Fica hoje a apostar muito na velocidade. Aliás é uma das suas armas, Paulo Sosa, Xerbakov. Pacheco. Muito fechado, muito fechado. O Sporting tem que soltar mais a bola pelos flancos, tem que ser mais vivo. O Porto está a fechar muito bem o eixo da sua defesa. Aliás, esta equipa do Porto, para além de estar a fechar muito bem, a sua defesa tem denotado grande estabilidade a nível do meio-caro. O Porto está a fechar muito bem, mas o Porto está a fechar muito. O Porto está a fechar muito do por favor, Paulo Sosa. Pais. Fox. Paulo Toros. Palacol Exato, e para o livre Pacheco Figo Fernando Couto Exato Deu ali um toque em Figo Exato E Calheiros vai puxar do cartão amarelo Vamos ver de novo, rapaz E com o seu braço esquerdo A atingir a face de Pigo Vamos ver o que é que vai mostrar O árbitro Carlos Calheiros Todo o banco de suporting ao pé do fiscal de linha Vamos ver o que é que vai mostrar Mostrou o amarelo Fernando Couto A utilizar o braço inadvertidamente Intempestivamente, não pode no futebol fazê-lo Carlos Calheiros Ficou só pelo amarelo Fernando Couto A atingir o seu adversário na face Quando este já está A fazer o passe Portanto, já não está de posse da bola Motivo para se considerar E poder considerar-se Agressão que o árbitro Só puniu com o amarelo E agora, excelente Fortíssimo Muito atento, Vítor Bahia Evites Tem dois jogadores a aquecer agora Rui Felipe e Talze Para ver de novo Arrapar-se o pé esquerdo De Paulo Torres Suporting Que com o pé esquerdo Já marcou dez golos Esta época Mais de cinquenta por cento E que em lances de bola parada Conseguiu também Apontar quatro golos Está vivo De bicicleta De Xerbacol Contimofto Dois homens do leste Dois bons intérpretes de jogo Ao serviço do futebol português Tentativa de pontapé de Moinho Por banda De Xerbacol E a chuteira De Vítor Bahia A ser apertada O árbitro Calheiros Foi lá dizer Que estavam a demorar muito Fox Feche Xerbacol Feche Falacol Nelson Palacol Nelson Fox Paulo Sousa Paulo Torres Feche Paulo Torres a combinar com Feche Este para o Miolo Paulo Torres A sair Pela faixa lateral Bem Feche Xerbacol A combinação Feche Para o centro Segundo poste Paulo Pereira Jogou bem agora ao Sporting Em velocidade Deu outro ritmo Outra dinâmica E naturalmente Que obrigou O futebol Porto Porto A maior dificuldade No seu trabalho De segurar O ímpeto atacante Do seu adversário Pacheco Pacheco Na organização desta jogada Balacol Primeiro poste Agora foi o Vinho A aliviar 1,93m No apoio à defesa Domingos Paulinho Santos Emílio Feche Timó Show bem ali o make-up do Sporting João Pinto Seu telespectador Do canal 1 Muito boa noite Imagens do estádio De Alvalade Do clássico Sporting Futebol Clube Do Porto Jogo que fecha A décima jornada 1-0 no marcador Ainda não estávamos Em contato Com Agora sim Seu telespectador Do canal 1 As nossas saudações Muito boa noite Neste momento Aqui no estado de Alvalade Neste clássico Que fecha a décima jornada Do nacional de futebol 93-94 Estão de correr 27 minutos O Porto está a ganhar Por um zero Com um golo marcado Muito cedo Logo aos 6 minutos Por intermédio do domingo Uma partida muito tática Em que o Sporting Agora tenta Contradiar A boa organização De jogos Especialmente A organização defensiva Dos campeões nacionais Tentando ter o domínio Atacante da partida Uma partida tática Um jogo de futebol Onde de facto Se luta pelos pontos Um jogo entre dois grandes Sr. Toro Espectador Convido Após o jornal A ficar connosco Na TV 2 Para seguir Este encontro Que Pode vir a ser Um excelente espetáculo de futebol Figo Bom trabalho de Figo Muito bom Abrindo E Vitor Bahia A segurar Dentro das quadras Para ver de novo Repar-se Trabalhando ali Com o seu pé esquerdo E Vitor Bahia Muito atento No movimento Em direção A linha da bola Aliás É um dos aspectos Um dos pormenores Que marcam A qualidade deste quadra Paredes É a sua colocação Quer entre Quer fora De portos Bola pá Digo Paulo Sousa Bom trabalho de peso Ali Pacheco João Pinto Linha de passe Para o contra-ataque Espaço Para o secretário Progredir Paulo Sousa Vai já no apoio Para tentar Cobbrar o lateral esquerdo E Vinha já está No centro da área Exatamente Velocidade Nesta manobra De contra-ataque Por banda do Futebol Clube Do Porto Colocando três homens Imediatamente Em situação De poderem Criar dificuldade Para a baliza De costinha Aqui temos Vinha no seu Primeiro remate Paulo Sousa Fox Figo Balacol Nossa Figo Marcado por Aloysio Bem Figo E depois José Carlos O trabalho do livro Do Futebol Clube de Porto Aqui o temos Jogador brasileiro Ao serviço Dos campeões nacionais 28 anos Mais um canto Para o pé esquerdo De balacol Exatamente Vítor Vítor Bair Paulo Sousa A perder Para domingo Jogador rapidíssimo Um para um Com Emílio Peixe Vamos ver Paulo Sousa A tentar recuperação E consegue Consegue Com o apoio Do Nelson Também vai ao corredor Central Robson Quer que a equipa Vá para a frente Paulo Torres Sherbakov A sair bem Nas costas De João Pinto Fernando Couto Nadal Boa partida De futebol Com Jogada Com muita intensidade Muita competitividade Agora a meia hora Com um zero Para o Futebol Clube Do Porto Um supporting A tentar Virar os acontecimentos Tentar chegar A igualdade Perante um Porto De facto Excelentemente organizado E agora Sherbakov Ali a ganhar Nas pernas De João Pinto Mais um canto Que Figo Vai converter A maneira curta Bala Figo Tanto Vox E agora Não há ninguém Para a emenda Paulo Freira No despejo Pode-se assim dizer No apoio Ao centrado Ele que é um jogador Polivalente Aqui o temos Na imagem Em primeiro plano Estrangeiro naturalizado Ao serviço Com o campeão Afinal E Livetes Agora Descontento Dando indicações Aos seus jogadores Para defenderem bem Mais um pontapé de campo De novo O Figo Agora parece-me que não Há maneira curta Segundo posto Vitor E Fernando Couto Sobre a linha No segundo posto Fernando Couto A substituir De cabeça O seu guarda-redes Que ficou fora do lance Bala O que foi o Santos Sem ninguém A quem entregar o despejo Para o despejo Para o que estava virado Mas o que é isto Pergunta Evites De facto De volta O Porto a perder Um pouco o controle Que tinha Ao nível Da zona defensiva Perante a pressão Incisiva da equipa do Sporting, Domingos bom trabalho Domingos segurando a bola, tentando levar a equipa para diante a falta sobre Sousa e agora Vinha olhando para o árbitro estamos a ver de novo, rapaz, seu telespectador de facto a falta de Vinha sobre Paulo Sousa como quem diz, não me des o cartão amarelo Paulo Sousa Paulo Sousa Sporting recuperar bem as bolas Vachete Xervaçó Paulo Sousa Aluís Seu bom conforto sem ninguém no meio-campo leonino Emílio foi Xipostinha Nelson Lá atrás do Sporting adiantados Paulo Sousa Nelson E estava fora Exato, não conseguiu controlar dentro das quatro linhas o lateral direito da equipa leonino Posso mesmo dizer que Vinha é um jogador que apoia muito mais as ações de cobertura no seu meio-campo do que um homem da frente Domingos é de facto o jogador que mais se adianta tentando prender Fox E o banco do Sporting Com Robson Mário Lino E o doutor Fernando Ferreira Figo Ah, falta de facto Paulinho Santos Figo tem sido o impulsionador do ataque Aí está o croata Tomislav Ivic Ele sente que de facto o que está a acontecer agora que estamos com 34 minutos que o Futebol Clube Porto está a defender cada vez mais atrás Sim, sim E que está a perder de alguma forma o controle do meio-campo onde o Sporting está a manobrar com Stan Fox a subir e a ser mais um homem para as situações de superioridade numérica Emílio Peixe O Sporting consegue com esta pressão instalar-se no meio-campo do Futebol Clube E obrigar a equipa a arrastar-se para trás que está a sentir muitas dificuldades Aí está a boa combinação agora Muita força, o toque de Pacheco Exato Mas ainda a insistência de Chabatá João Pinto Secretário Obrigado, secretário Bola para o Sporting Aqui o temos João Pinto agora Paulinho Santos José Carlos Paulo Freira Dimoft Dimoft Dinha Domingos Ainda Domingos Segura bem a bola, Domingos Secretário Dimoft tentar desmarcação Paulinho Santos Secretário Secretário Qual a falta da recuperação Pacheco Qual a falta Sporting para contratar José Carlos Emílio Peixe Espanha agora Uma subida do livro da equipa do futebol Com o Porto Homem e Campo de Verdade 10 minutos para jogar 9 minutos para jogar nesta primeira parte 1-0 para o Porto Emílio Peixe Emílio Peixe Paulo Sousa Qual a corte Com a Luísio na marcasão Nelson no apoio A falta Domingos Domingos Nelson subindo Como um lateral ofensivo Valakoff Também A surgir Sobre aquele lado E ainda o apoio De Pico Valakoff Nas suas Solto sobre todo o terreno Também a surgir Sobre o seu flanco direito Pacheco na esquerda Fernando Cotto Dinha Secretário É evidente que o Porto Contra-atacar assim Apenas com Domingos Lá na frente Vai ser difícil Marcar Mas já está a ganhar Por um zero Está a gerir essa vantagem Naturalmente que o Porto Está a dar iniciativa De jogo Ao Sporting Clube Portugal Só que Houve momentos Perante a ação Incisiva E principalmente A dinâmica De meio campo Da equipa do Sporting Perdeu o controle Das operações A meio campo E defendeu Muito junto à baliza O que naturalmente Trouxe situações De perigo E de dificuldade De controle Depois Nos lances Dentro da área Estamos a ver aqui A repetição do lance São Paulo E agora a robson Que diz ao Charbacó Para trocar a bola Na zona do meio campo E depois Ir para a frente É desmarcação E a bola já tinha saído aqui Reposição para João Pinto Palacó Secretário Pacheco Palacó Figo Fica a reclamar o jogador Do Sporting É do outro lado Aquele em que nos encontramos Não temos uma dimensão total É-nos difícil Agora Calheiros Também a permitir Que se demore muito tempo A Luísa esteve ali A linha no lateral Com a bola A divertir-se com a bola E era de facto Um pontapé de baliza Que Carlos Calheiros Tinha assim ao lado Xerbacó A Luísa Paulo Pereira Paulinho Santos Domingos Vinha Secretário Solto aqui na direita Completamente E Fox A ter que segurar Se não segura É canto Penso eu E Costinha A ter que jogar Desperto E agora um jogador Do futebol Com o Porto Deitado Caído ali No círculo central Talvez Paulinho Santos Paulinho Santos João Pinto E a bola para a parte E agora O árbitro Carlos Calheiros A permitir a entrada Da equipa médica Do futebol Com o Porto Dentro das quatro linhas Quatro minutos Para jogar Nesta primeira parte Pese embora O árbitro Minhoto Venha fazer Proceder a desconto A partida já esteve Interrompida Algumas vezes Para que Palmo a palmo Aplicar muito Paulo Torres Fernando Couto Vítor Muito seguro Fernando Couto Em defesa De facto Muito eficaz Nelso Fica a tentar desmarcar-se Marcação é de Paulo Correira Nelso Nelso no mercado Por Timof E depois Já surgiu Vinha no apoio À defesa Nelso Juskoviak Ao posto Excelente capseamento De Juskoviak Havíamos chamado a atenção Para o bom trabalho De cabeça Deste internacional Polaco Já no início Da partida Joga muito bem De cabeça Excelente gesto técnico Bahia ficou nas covas E viu a bola Aí a Belper Vamos ver de novo Repar Excelente A entrada Do Polaco Com Bahia A ver a bola Bater no posto Vítor Bahia Estava de facto Batido Completamente Lança de facto De muito perigo Por a banda Da equipa Do Sporting Bahia com Uma grande defesa E agora Com este Com a par O Costa Substitui-lo Quando estamos A dois minutos Especialmente Do final Da primeira parte O Porto continua A ser lento Na reprodução De bola em jogo Para ver de novo O lance Há pouco Rapaz Muito bem O centro E depois ali A entrada Espontânea De Juscoviac Subindo Com boa impulsão A meter a bola Para a balita Paulinho Santos Bem atento Agora em mil e pás 30 segundos Para atingirmos Os 45 E Carlos Calheiros Olhou para o relógio O Francisco Paulo Torres Emílio Peixe E o que podemos dizer Desta primeira parte O Futebol Clube do Porto Marcou-se sempre A sua organização De jogos Esteve aqui Bem patente No decorrer Desta primeira parte Especialmente A nível defensivo Onde só Perdeu Em alguns A alguns espaços O controle De jogo Um Sporting Com iniciativa Atacante Pressionante Tentando sacudir A zona Pressionante Que lhe foi montada No meio campo Pela equipa Campeão Nacional Tentando ganhar espaços Mas a não conseguir Faturar golos No fundo do futebol É o mais importante É com eles Que se ganham Jogos Com o que o Porto Foi feliz Muito cedo Naturalmente Que já tinha Esta tática Pensada É óbvio que Com vantagem No marcador Tem estado A gerila Vinha Um homem de ataque Tem sido muito mais Um apoiante As ações de cobertura Do meio campo Do que propriamente A lances De ordem Ofensiva Onde Domingos Esse sim Tem tentado Segurar O mais adiante Possível A bola A posse de bola Tentando assim Também Ajudar a retirar O poder Ofensivo Da dinâmica Do meio campo Do Sporting Um zero No marcador Paulo Torres Lá atrás Leoninos Subindo Apoiando o ataque Pacheco Tentando E tentou Várias vezes Chegar E organizar Os lances De ataque Para o último terço Por banda Do Sporting Um zero A reportagem A boca Dos túneis A boca dos túneis Esta noite A equipa do Sporting Está a jogar Como habitualmente A trocar Bastante a bola E a criar Muitos espaços Mas o que lá atrás Estamos Seremos E aguentar o jogo Tentando Tentando Muito trabalho Mas a marcar O Skowiak Que tem sido De facto O jogador Do ataque Do Sporting Que mais trabalho Tem dado A super defesa Do futebol Clube do Porto Domingos Muito rapidamente Um golo Vamos tentar Apanhar aqui O Mário Lino Muito rapidamente Era bom que acabasse Assim Domingos Mário Lino Na imagem Bom Mário Lino O Sporting Entrou Não entrou bem no jogo A perder um zero Logo nos primeiros minutos Fez alguma pressão Mas não conseguiu Ainda desfazer Esta desvantagem O que é que é Preciso fazer Na segunda parte Não fez Alguma pressão O Sporting pressionou Leva um golo a ferir Portanto realmente Houve ali um deslize De marcação O próprio Costinha Também não foi muito Colesta a fazer-se a bola O Porto adiantou-se O Sporting Tomou conta do jogo Tentou-se a proporcionar Tentou-se a criar situações Difíceis para a defesa do Porto Para a super defesa do Porto E em algumas delas Em felicidade Em outras o mérito Do guarda-redes Bahia Portanto é um Sporting Que está a corresponder Em pleno Só o que está aqui A margem de jogo É o golo do futebol do Porto Muito obrigado Mário Lino Apesar do Sporting Estar em desvantagem A equipa de Sporting Diz Este elemento da equipa técnica Está a jogar bem Gabriel Alves Para os comentários Erros em alta De competição Pagam-se caro O futebol com o Porto Eficaz Tirou partido O erro de Emílio Peixe E da pouca segurança De Costinha E vamos voltar aqui Após uma ida A 5 de Outubro E a 4 de Outubro E a 4 de Outubro E a 15 de Outubro E a 5 de Outubro O que é isso? 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 E O que é isso? O que é isso? ali, fecha o corte para funcionar, já fechou o corte, Paulo Sousa, Nelson, Paulo Pereira, bem metido, saiu já Luísio para cobrir Figo, Nelson, sobre o grande círculo Emílio Peixe, Nelson, fraco à figura do Vítor Bahia, intenção do defesa, intenção atacante na diagonal da beliza, no enquadramento, a deitar com o seu pé esquerdo, a surpreender o guarda-rentes de fogo com o Porto, aqui está Nelson, uma defesa, excelente defesa, 21 anos, natural do Porto e o seu primeiro clube foi o Futebol Clube do Porto, assinal-se. Paulo Sousa Pacheco e Juscoviac a pedir Rui Filipe, João Pinto Descartário Passamento para o Porto Descartário No fundo é isto, o Sporting sempre de posse de bola a procurar a beliza de Vítor Bahia, o Futebol Clube do Porto sempre de posse de bola a tentar segurá-lo o maior tempo possível Paulo Torres É evidente que com o André, Folha e Tosé a fazer exercícios de aquecimento, uma possível entrada de André será para ainda congelar mais jogo por banda do Futebol Clube do Porto. A entrada de Folha, um jogador extremamente rápido, poderá ser uma opção para tentar prender, digamos que ele que entra sobre o lado direito da defesa do Sporting, prender as ações de Nelson, que é um jogador que tem estado a subir, aliás, como Paulo Torres, mas mais Nelson em situações de ordem atacante, Tosé. E o Sporting aqui pode observar 10 cantos para nenhum do Futebol Clube, o que naturalmente justifica, ou melhor, espelha bem, a tendência do futebol praticado esta noite em Alvalade, incidência atacante do Leonina, incidência defensiva do campeão. Primeiro posto, e... bom, Alvalade, tentou direto, foi ali mesmo junto à trave. Exato ali, a Roussá. E tal como na primeira parte o Porto sem pressa para a reposição. 11 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Futebol Clube do Porto, Domingos marcou com o pé esquerdo. Portanto, o Futebol Clube do Porto a conseguir neste jogo o seu quinto golo com o pé esquerdo, por banda de Domingos, e dentro da zona da pequena área. As redes verdes a serem estreadas com uma bola azul. Figo. Paulo Sousa. Paulo Torres, Pacheco. Bom, nesta partida, ou o Sporting vai beneficiar de um erro que possa o Futebol Clube do Porto vir a cometer na sua zona defensiva, ou então, haverá um lance de engenho, ou individual, ou coletivo, que possa, de facto, abrir a organização do campeão. Paulo Sousa. Palakoff. Xerbacoff. Paulo Pereira. Vitor Bento. Skaldiak a tentar pressionar o guarda-rede. Xerbacoff tem sido um dos melhores elementos, e vimos há pouco, na imagem em grande plano, tem sido um dos bons elementos desta equipa, bem acompanhado por Paulo Sousa. Um, de facto, um, de facto, uma pedra basilar nesta equipa do Sporting. Rui Felipe. João, não, secretário. Ainda secretário. Paulo Sousa na recuperação. Apoio da Paulo Torres. Paulo Sousa. Timoft. Paulinho Santos. Fox. E secretário a deixar, ostentivamente, que a bola rolasse para lá da linha, previciando do lançamento, e de uma possível reorganização sobre o meio-campo do Sporting. Secretário. A principal missão do jogador que tem é a posse de bola, segurá-la. E aquilo que dizíamos, ao nível dos passos, está, de facto, a acontecer. O Porto a tentar ser o mais preciso possível ao nível do passo, agora, feliz no orçamento. Domingos. Bem, peixe. Uma coisa é certa, Evites está muito mais vezes sentado do que na primeira parte. É a pressa de Sporting. E o Manuel Fernandes vai à pista apanhar a relva, a bola, para atirar, para a reposição rápida em jogo. Paulo Sousa. Nelson. Emílio Peixe. Nelson. Timófio está a fazer a cobertura. Balakov. Nelson soltando-se logo. Nelson. Sim. Paulo Torres no apoio. Juscoviac. Teve ali uma nesga de terreno. Não aproveitou, não foi suficientemente leste. Xerbató. É um jogador que remata bem de longe. Figo. Outro jogador que podem sair e remata de longe. Mas demora muito tempo. Exato. Já fechou. Ali o eixo da defesa do Futebol Clube do Porto. Sousa Sintra em pé aqui. Na bancada VIP. Rui Filipe. Paulo Sousa. Porto a defender muito junto à baliza agora. Secretário. E agora sim, Vites a levantar-se. Ficar preocupado. É quando a pressão, estamos agora com 15 minutos da segunda parte, a pressão do Sporting leva a que o Porto se encoste à sua baliza. Obviamente que Vites não fica satisfeito. É porque a estabilidade ao nível do meio-campo nas ações de cobertura está perturbada. E isto por ação do seu adversário do Sporting aqui, a falta bem visível de Timóteo. Já marcada por Paulo Sousa. Balacov. Balacov. Bom, e agora, e agora, reclama-se penalti. Mas calheiros não atende. Exato. Vamos ver de novo já o lance a seguir em repetição. Balacov a entrar, Paulo Pereira a cobrir. Aí está, aí está, aí está o toque de Paulo Pereira a tocar em Balacov. Portanto, a derrubar o toque da perna esquerda de Paulo Pereira no contacto com a perna de Balacov. Naturalmente vamos ter a oportunidade de poder observar uma vez mais. Neste ângulo fica-nos, e já no jogo corrido, a ideia de que tinha havido contacto. Balacov. 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 Vigo. Agora não os parece ter visto. Vigo tentou enrolar. E acabou por cair. E vamos ver o lance que fica. Aí está com José Carlos. Há ali a mão esquerda. Realmente a mão esquerda de José Carlos no contacto com o médio ofensivo do Sporting. No momento da viragem que o árbitro interpretou como não sendo passível de falta. Gabriel Alves, o Bobby Robson veio aqui ao pé de mim dizer-me que já havia duas grandes penalidades e que não foram marcadas. E Tomislav Evites está preocupado com a pressão do Sporting e vai fazer uma substituição. Vai entrar, parece-me Folha. Tózé. Tózé. Portanto, um homem de ataque. O Sporting subiu muito, criou problemas. E naturalmente, se for que o Porto está com muita dificuldade em termos de defesa. E já houve, principalmente no lance de Balakov, uma falta passível de rigor máximo, isto é, de bola na marca da grande malidade, que o árbitro não assinou. Tózé vem, de facto, auxiliar Domingos. A tentar segurar a defesa do Sporting. Está, de facto, a subir. Aqui temos Tózé. 28 anos. O seu primeiro clube foi em Penafiel. Natural Damarante. É um jogador rápido que joga habitualmente do lado direito. E que vai substituir Timófto, se não estou a erro. É, é verdade. É Timófto quem vai sair no Futebol Clube do Porto. E a falta aqui agora a ser assinalada, Paulo Pereira. Paulo Pereira tem sido um jogador nesta defesa da equipa do Foco do Porto. Um jogador que, em nossa opinião, tem sido um jogador mais frágil. Um jogador que tem tido o maior número de problemas no segurar do avanço do jogador do Sporting. que, na circunstância, lhe possa aparecer na condução de jogo ofensivo. Para aí. Balakov para tentar. O Sporting é colocar 4, 5 homens na área. Contra a barreira. Nelso. João Pinto. Domingos. Paulo Sousa, muito bem. Excelente jogo do trinco do Sporting. A todo o terreno. Grande figura em grande forma física. Fico. Bem, Paulo Sousa. E a entrada do carrinho de Aloysio. Balakov. Balakov. E a falta. O Moff. Claro. Sobre Figo. Tirou-se para cima do jogador do Sporting. Fernando Cote. Muito bem. Antecipante-se à entrada do Jusco Alviac. Tem ganho quase sempre ao ponto de avança do Sporting. Recordo-se que no único lance que a Jusco Alviac ganhou o Fernando Cote. Colocou a bola no posto da baliza Vitor Bahia. Fernando Cote agora a caixar-se da sua perna direita. O árbitro a mandar entrar do equipa médica do Sporting. Uma enorme subida lá em Alvalade perante a paragem de jogo quando o Sporting de facto sobe e cresce de ritmo e de pressão. Estamos a ver o lance. Repare-se. Terá colocado mal a sua perna no chão. Quando? Exato. Quando? E agora há ali um desaguisado com o Valtz. E o árbitro no meio desta situação. Mas parece que tudo a acalmar. Estamos a ver aqui o lance entre Aloysio e Fox. E aqui o lance em que Fernando Cote caiu mal com o seu pé direito no rabato. Com o tapete canto. Exatamente. Bola. Mais um. Primeiro posto. Nelson. De novo Nelson. Paulo Torres. De tanto para dar. Fica. Na cara do secretário que cai redondo no chão. É verdade. Foi de facto um remato de sorte em cima e Paulo Torres, sabes? Não deve ter ficado bem secretário. Vamos ver. Exato. Continua a estender. O árbitro a mandar entrar rápido. O doutor Domingos Bombe e o massagista voca o Porto. Está inanimado. Inanimado. Exatamente. Ele caiu redondo com aquele estouro na cara. Foi mesmo ali. Estamos a ver. E o médico. Vamos observar de novo. Repara, sim. A bola bateu-lhe face e veio ao peito. De facto, com grande potência. O pé esquerdo normalmente de Paulo Torres é forte, é violento. Quando enche, digamos, passa a expressão o pé. E continuamos a ter um jogo de grande campeonato. Um grande jogo de campeonato. Tomislav Ivich, muitas preocupações. Veio perguntar. Não está fácil gerir a vantagem que a conquistou. Exato. Perante um suporting determinado, lutador e, de facto, cheio de força física e frescura na juventude da sua equipa, o Porto está com dificuldades. E penso que Ivich, ao continuar a gerir defensivamente a vantagem, está a encontrar dificuldades maiores do que se tivesse. E estamos a ver aqui o lance, uma vez mais, que atingiu o secretário. Noutro ângulo, está a encontrar dificuldades demasiadas, talvez com que não contasse. Bom, Ivich já tinha escalado o Toze para entrar para o lugar de Timofte. Agora ficou preocupado, sem saber o que é que se passa com o secretário. E veio junto de Reinaldo Teles, chefe do Departamento de Futebol do Futebol Clube do Porto e delegado ao jogo, que estava ali junto à banderola de meio campo para pedir a substituição de Timofte por Toze. Veio saber se, de facto, o secretário está ou não em condições de continuar em jogo, o que parece que é verdade. Parece tudo recuperado, partida interrompida. É óbvio que o árbitro vai ter que dar descontos. Estamos com 24 minutos desta segunda parte, um zero para o Futebol Clube do Porto. E agora, sim, de facto, confirma-se, vai entrar Toze, vai sair Timofte. Portanto, a troca de um homem mais defensivo, um homem mais solto em termos de volta e ataque. Paulo Torres. Paulo Torres. Paulo Torres. Paulo Sousa. E cá está. É a segunda substituição do Futebol Clube do Porto. Exato. A primeira ao intervalo, registrada quando, do regresso da equipa ao campo, ficou Vinha na cabine, entrou Rui Filipe e agora a saída de Timofte, a entrada de Toze. Timofte, que, diga-se, já há muito, não era titular nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Limitou-se hoje quase, quase a fazer a primeira zona a fechar o flanco esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. E Toze vem aqui jogar muito perto do lateral direito do Sporting. De facto, um jogador que muito sobe, que tem sido preponderante na ação ofensiva do Clube do Porto. Junto à sua área e à sua beliza. Vamos ver agora, Toze, se a ação atacante vai perturbar a dinâmica atacante de Nelson. Juscoviak. E continua a pensar que o Sporting também continua a usar demasiado a zona frontal. O que, naturalmente, acaba por facilitar, de algum modo, a execução das tarefas a que estão obrigados os bons jogadores do eixo. E vai haver substituição no Sporting, vai entrar e ordem a 9. Mais um atacante para jogar ao lado de Juscoviak. Quem vai sair é Peixe, Emílio Peixe. É o tudo por tudo da Roça. É o tudo por tudo. Falta. E o Felipe vai ver o cartão amarelo. Claro, tem que ver. No lance destes, Carlos Calheiros, ao nível do aspecto disciplinar, tem estado bem. Tirando um lance do Fernando Couto na primeira parte, em que lançou uma mão à passe de Vigo. E o cartão amarelo lhe mostrou que poderá ter sido o Benébolo. E no lance, pronto, parece-me a mim um erro de facto, não ter assinalado a grande malidade contra o futebol com o Porto, no lance em que Balakov foi impedido de jogar dentro da área por pautas. E aí está mais um homem na área do futebol com o Porto. Atenção, Perico. E Orda 9. Perico. E Paulinho Santos. Vamos ver, Pacheco mais à linha, certamente. Juscoviak, E Orda 9. Subindo. Paulo Sosa. Nelson. José a marcar. E Orda 9. Longe da figura do Benébolo. Aqui temos o Internacional Bulga. E Orda 9, no seu primeiro remate de 26 anos, Paulo Tóquio. Grita-se muito aí a linha lateral, Francisco. É o Bobby Robson. Robson aqui a dar instruções e a bater muitas palmas ao remate de Orda 9. Agora, pareceu-me haver falta do Dscherbakov sobre o João Pinto, mas o Arkt assinalou o canto favorável ao Superta. Para marcar, Figo. Mumblant, para observar, Juscoviak para o primeiro posto. Depois, Pops está ali sobre a marca de grande malidade. Segundo posto, E Orda 9. Fechou o secretário. E Robson está preocupado. Muito preocupado. Robson e Manuel Fernandes e quase todo o banco do Sporting em pé a assistir ao jogo. O tempo vai passando e o Porto vai ganhando. Fox. Nelson e Robson, cheio de indicação. A perder a posse de bola, Nelson. Porto no Sino, contra-ataque contra o Zé. Fox a tentar a dobra. Calheiros assinalou falta. Valx, Valx, Valx. E vai haver cartão amarelo. E há falta. Aliás, Valx é o primeiro a considerar a falta e a vir junto do árbitro para receber o cartão amarelo. Stan Valx sabe que fez falta. É um profissional, é um jogador. E vi que está dentro do campo. Dentro do campo a dar instruções. Não pode. Não pode. Está dentro do campo. E Carlos Calheiros já viu. É incrível. E vai haver cartão. Vai haver cartão, não. Vai haver uma demonstração para Evites. Renaldo Téus agora a puxar o treinador provato. Evites, às vezes, excede-se um pouco. Há regras. Não, não, não. Toma ovo. Não há cartão amarelo nestas situações. Há só, sim, a demonstração verbal. Verbal, exatamente. E vamos para o tempo de jogo. Embora o árbitro possa demonstrar o cartão ao treinador, obviamente. E aí está bem Xerbakov. E ordem ao Figo. Mas não há nada. Figo caiu... Atirou-se agora para o chão, Figo. No movimento para o arranque. Falta-se. Falta-se. Meia hora, segunda parte, 15 para jogar. 1-0, vence o Porto. Seis minutos de jogo marcou. Domingos. Balakov. Xerbakov. Vitor Veia. Balakov. Pacheco. Se tem notado nesta equipa do Sporting é que Xerbakov tem surgido mais sobre o flanco esquerdo. Ainda de si tem sido ele o jogador mais capaz em termos de abrir a defesa do Fogo Porto. Tem sido ele o jogador que tem conseguido rasgar e tem conseguido ir à linha de fundo. E dado rendimento em termos de produção atacante para armados de fronte... Para hipotéticos de armados de fronte da baliza de Vitor Veia. Pacheco tem estado mais sobre o meio. Despertário. Despertário. Tosa é a solta na esquerda. E Paulo Sousa a fazer falta. Estamos a ver de novo o arranque de secretário e a falta de Paulo Sousa é visível. E o Porto vai sacudir da pressão do Sporting. Dos 15 golos que o Fogo Porto marcou, contando já com o desta noite, só dois foram de bola parada este ano. E ambos de grande finalidade com Paulo Pereira e Zé Carlos a transformarem. Portanto, o Fogo Porto com pouco rendimento ao nível de lances de bola parada. Os seus 14 golos, dois de cabeça, quatro com o pé esquerdo e nove com o pé direito. E o Sporting tem todos os seus jogadores na área. João Pinto chamado para esta intervenção. Falta, falta de Zé Carlos. Paulo Sousa. É Luísio. Secretário. João Pinto. Secretário. A subir Rui Filipe. A falta de Paulo Torres sobre... Não, a falta é, penso eu, do Xerbacó. Xerbacó. Foi no apoio à defesa. Obrigado, Francisco. Aqui está, exato. Na zona do Paulo Torres, atenção, agora bem costinha e depois o apoio logo ali de Paulo Sousa. E a hora da nove. Secretário. E a hora da nove. Bom, e agora quem faz a festa são os dragões, os super dragões que estão aqui no topo norte atrás da beleza do Sporting. E a repetição do lance. O impedimento da progressão de Figo em falta. É uma situação para Paulo Torres. Exato. Tentar o remato ou também, Valde. Exato. Um ou outro. Correira do Porto, três homens. Pé esquerdo de Torres. Força levada. É campo. Exato. A bola de tabelou no homem do Porto. O Sporting já conseguiu quatro golos em lance de bola parada. Três livros direto. E aqui, décimo quinto canto para a equipa do Sporting. Nenhum para o Porto. Domingos. Paulo Sousa. Muito bem colocado. Esperou que a bola chegasse. José Carlos. Lançamento para o Porto. Paulo Sousa. Pacheco. Pacheco. Paulinho Santos, o trinco do Porto. Fox. Paulo Torres. Rui Filipe. Secretário. Porto em contra-ataque a meter dois homens pelo eixo. Domingos e Tozé. Nelson no apoio aos centrais. E é o primeiro canto para o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Assinou-se o tempo de jogo aos 36 minutos e meio da segunda parte. Ferrando Couto a subir. E... Também Paulo Preto. Toda a gente do Sporting na área, exceto Balakov. Sobre a sua linha média. Aqui está. Quinze cantos para o Sporting. Um para o Porto. Fernando Couto. Nelson. Paulinho Santos. João Pinto. E Costinho atento. Paulo Souza. Nelson. Paulo Souza. Balakov. Juskoviak. Travou. Juskoviak. Bahia. Tentando fora da área o Sporting surpreender. Já marcou esta temporada quatro golos fora da área a equipa leonina. Juskoviak com o pé direito agora. Fora de jogo. Assim olhada do Domingos. E bem. Paulo Souza. E parece-me que há cartão amarelo para a Luísio. Eu penso que ele jogou exatamente... Bola com a mão. Bola com a mão. Com a mão. E parece-me que... Cantão amarelo e... Exato. É um livre perigoso. O Sporting a colocar Juskoviak, Shcherbakov e Fox para uma entrada sobre o segundo posto. No eixo está a Yordanova. E está também... Nelson. Balakov. Era bem trabalhar, pensado. Aquilo que pensámos aconteceu. Balakov a meter a bola de forma extremamente tensa para que a emenda pudesse ser feita. Pode observar, junto ao segundo posto, lá estavam dois homens a surgirem, a saltarem, mas a não chegar. E não se vislumbra qualquer substituição no Sporting. É bom recordar que o Sporting no banco tem homens de ataque. Estão lá Porfírio, Capucho e Yordanova já entrou. E sobram ainda Leal, que fez Ilemaites, guarda-redes. Shcherbakov. João Pinto a fechar. Pacheco. Aluísio. Nelson. Fox. Paulo Sousa. Entramos nos últimos cinco minutos. Recordamos que o árbitro naturalmente irá fazer ou proceder a descontos, dado que a partida esteve interrompida por diversas vezes. Para a assistência aos jogadores. Normalmente, no caso de descartar. Rui Filipe. Fox, bem colocado. A pressão de Domingos. Costinha. Paulo Sousa. Xerbakov. Pacheco. Paulo Torres. O lateral esquerdo à procura do seu melhor pé, o direito. Xerbakov. Xerbakov. A tentativa de combinação com o Palakoff não resultou, mas Xerbakov a romper. Bem, Xerbakov. Não há nada. Não, não. Parece-me que... É eu. Não teve força aí. Falta de força. Exatamente. Não há nada. De qualquer das maneiras, o jogador... Atenção, Paulo Sousa agora com um bom remato do meio campo. E ganha um canto. Exato. Xerbakov, temos referido, tem sido a nível individual o jogador com maior produção em termos de penetração na zona de rigor defendida pelo Futebol Clube da Porta. Xerbakov, Chico para marcar. Aqui estão os dois agora pontas de lança em ordem da 9 e Juskoviak bem ali. E agora, uma situação de muito perigo. A bola passou aí à frente de toda a gente. Exato. Vamos ver de novo. Repan. Entrava ali Juskoviak e também Fox, mas não acertando com a baliza. Paulo Sousa. Entrava. Xerbakov. Paulo Pereira. Quer sobre a meia-direita, quer sobre a esquerda, quer sobre a zona frontal, o Xerbakov tem sido, de facto, o elemento preponderante na manobra atacante do Sporting. Para anunciar agora de mais um livre a promoção leonita. Dois minutos para jogar em termos de 90, mas Carlos Calheiros procederá certamente a desconto. Alakov, lá está. Juskoviak. E... A perder-se o lance. E a Robson, quem corre, vale a ver. Aí está. Não perde tempo para o britânico. E Robson diz ao fiscal aqui, ao apanha-bolas, que tem também que ser rápido. Estou muito efetivo dos treinadores hoje. Já falta. A zona frontal. Juskoviak a ganhar. E pode-se observar aqui. Já falta. Juskoviak. E Paulo Sousa a receber instruções. Fernando Rocha, penso eu. Sim, sim. A receber e também a passar gelo nos músculos das pernas. Naturalmente, Paulo Sousa a acusar o desgaste dos jogos de quarta-feira e de hoje, a refrescar os músculos e ao mesmo tempo ouvir as instruções de Manuel Fernandes. É feito uma grande partida, Paulo Sousa. Pacheco, penso eu, para marcar este livro, aplicar o seu pé esquerdo, vai tentar surpreender Vítor Bahia, colocar-lhe a bola num dos cantos. Já não. Mas é canto. Exato. Mais um. A bola botou na barreira do Futebol Clube do Porto. No fundo, Pacheco a tentar colocar a bola o melhor possível. Balakov para o cantos. E o sistema é o mesmo. Juskoviak a entrar ao segundo posto, embora agora com dois jogadores bem na cara de Vítor Bahia. Balakov. Bahia a punhos. A bola poderá ter tocado também na cabeça de um jogador do suporte. Aqui temos Juskoviak em primeiro plano. Dois remates. Um para uma grande defesa de Vítor Bahia. Outro a colocar a bola no posto. Tudo ainda na primeira parte. Juskoviak não esteve hoje, ou não fez esquecer, Jorge Cadete. Não teve a mobilidade do capitão na zona da área. Jogador extremamente rápido. Jogador. Servacol. Jordanov. O tapete da liga. E bom, o árbitro já procede a descontos. 35 segundos. Troca o Porto a vencer por 1-0. Uma engenharia tática por banda da Tomislav Ivitos. O Coruata, treinador ao serviço do Clube de Campeões Nacionais. Feliz na marcação do gol. Eficaz também. Fica-se logo aos 6 minutos. Num erro clamoroso de Emílio Peixe com Domingos a não perdoar. Um jogador que elabora bem os lances de gol. E com costinha também pouco leste a fazer a pressão ao avançado azul e branco. Depois foi o gerir dessa vantagem. Frente a um Sporting de facto dinâmico. Com maior ou menor dificuldade. Um Sporting que lutou numa partida que foi arduamente disputada. Um bom jogo de campeonato. Sem ter tido grande espetáculo. Mas de facto um jogo de futebol. Onde os aspectos de ordem atlética foram importantes. De ordem tática importantíssimos. E também fatores de ordem técnica. Que vieram aqui ao de cima. Quer de um lado quer do outro. Especialmente na equipa do Sporting de Porto. Aqui Paulo Torres. Dois laterais Paulo Torres e Nelson. Que subiram e apoiaram bem as ações de ataque. Embora em nossa opinião perante o tecido futbolístico do futebol do Porto. O Sporting tivesse insistido em demasia. Ultrapassar a defesa do campeão nacional. E agora temos aqui todo o banco do Porto. Exatamente pelo seu melhor setor. Isto é o eixo. Quanto a Carlos Calheiros. Eu vou deixar o trabalho do árbitro Minhoto para Vitor Correia. Sobre o ponto de vista disciplinar. Bem quase tudo. Algumas dúvidas no lance de Fernando Couto. Pelo menos na benevolência do amarelo. Na primeira parte. Quando este Fernando Couto tocou na cara de Figo. Já sem bola. Já havia despachado. E no lance sobre o Balacov. De Paulo Pereira na área. Em que pensamos que da parte do Carlos Calheiros. Não terá analisado da melhor forma. Balacov em nossa opinião. Foi derrubado. No defesa do futebol com Porto. Quanto ao caso de Figo. Parece-nos que será sido no desenrolar do lance-abrama. Não de Jacar. Mas aí talvez a interpretação do Carlos Calheiros. Terá sido bem mais produtiva. E aí está o cartão amarelo. E depois o vermelho para o segundo. Expulsão para Rui Flamengo. Sempre de lamentar. Mesmo na ponta final do desafio. Três minutos. Já em período de desconto. O clube do Porto é reduzido até as unidades. E aí está o cartão amarelo. Junto à banderela que lhe haviam os dois meios-campos. A dar ainda indicações. O Sporting lutou. E também o futebol com Porto. É verdade. Cada um pela sua dama. O Sporting por um resultado positivo. O futebol com Porto pela defesa desse resultado positivo. Que o conseguiu aos seis minutos. Ruzkoviak foi um jogador que esteve muito desacompanhado durante todo o tempo. O Balakov não terá sido um apoio. Não terá tido margem nas zonas que lhe foram deixadas pelo futebol com o Porto para desenvolver o seu futebol da melhor forma. E quando Robson colocou o Jordanov como segundo ponta de lança junto com o Skowiak. Já havia passado. Ou melhor, já havia muito pouco tempo. E já o Porto tinha descongestionado a sua zona de defesa. Onde por largos momentos se viu em dificuldade. Defendendo muito junto à baliza de Vítor Bairro. O que é sempre um risco. O Foco-Porto a conquistar dois pontos. Robson com a segunda derrota consecutiva no campeonato. O Sporting no Bessa na última jornada. Agora frente ao Foco-Porto. O Porto, portanto, a chegar aos primeiros classificados. Tinto da Costa, presidente do Foco-Porto. Acompanhado de Reinaldo Tello Zidi Vich. O sorriso do treinador Proata. A sua estratégia resultou em cheio. Já havia resultado em retardão. E aqui está de novo a resultar. E Vítor que trouxe novos processos ao Porto. O que é facto é que está com eficácia a ter resultados. A reportagem agora lá em baixo. Vamos ouvir vencedores e vencidos. Francisco Figueiredo e Fernando Rocha. Bom, enquanto os intervenientes do desafio vão sendo do relevado. Eu penso que o Fernando Rocha vai ter ali alguém do suporte. Vou conseguir falar rapidamente com o Juca.